O ROYÃO DO MUNDO Os antigos egípcios tinham uma cultura impressionante e foram os responsáveis por invenções e mitos contados até hoje. Entre seus diversos deuses ao longo dos milênios, um deles se destacava bastante. O seu nome é Sete. Sete é um deus muito interessante, pois o seu culto surgiu ao oeste do rio Nilo e dependendo do governante da região, ele surgia e sumia, até que ganhou mais força e se espalhou por todo o Egito. Originalmente, por volta de 3.150 anos antes de Cristo, ele era cultuado ao norte do Egito e a partir daí passou a receber diversas características físicas e comportamentais. Ele era o senhor do deserto, das tempestades e da guerra. Em sua personalidade, incorporava o caos e a desordem. Também era tido como traiçoeiro. De modo geral, seu papel era fazer uma contrapartida à ordem existente no mundo. As suas características físicas ficaram cada vez mais variadas com o aumento do seu número de fiéis. Ele era representado com o corpo de um homem e a cabeça de um animal. Esse animal em si tinha um longo focinho curvado. O animal poderia ser um antílope, um camelo, um cão, um rato, um porco e o mais famoso, o chacal, que hoje em dia é geralmente tomado como modelo. Tenha em mente que os pesquisadores não afirmam que o chacal é o correto, pois em diferentes artefatos e pinturas, ele é representado de forma diferente. Com o passar dos séculos, sua influência foi crescendo. Após ter assassinado seu irmão, o deus Osíris, conseguiu sua posição de prestígio inicial, principalmente ao norte do Egito. No período da morte e depois da ressurreição de Osíris, através das mãos de sua esposa e do deus Anubis, seu filho Oros foi concebido e passou a disputar poder com o Sete. A partir da segunda dinastia, em 2775 a.C., líderes começaram a se identificar com ele, juntamente a Oros. E quando Oros começou a perder sua influência, Sete se manteve firme, tendo até reis sendo nomeados em sua homenagem. Sua influência cresceu tanto que por volta de 1200 a.C., ele era considerado o protetor de Ra e o assassino da terrível serpente Apophis. Mais tarde, ele se junta a Pithar, Ra e Amon. Os quatro se tornam os principais deuses do cosmos. Infelizmente, seu reinado de poder começou a declinar rapidamente após esse período. E paralelo a isso, o reinado de Osíris passou a se desenvolver cada vez mais. Sete não só se tornou uma divindade menor, mas sim, foi excluído por completo do panteão egípcio. Ao invés de ser o assassino de Apophis, ele passou a ser considerado o próprio demônio serpente. Ou no pior dos casos, ele se tornou o tifão dos gregos. No vídeo sobre Apophis, eu falei sobre um ritual chamado de banimento do caos. Esse ritual também podia ser chamado de destruição de Apophis. O curioso é que ele foi substituído em grande parte pelo ritual da derrota de Sete. É muito interessante ver um deus subir ao poder e cair ao esquecimento, mas sobreviver nas linhas tortas da história. E esse é o legado de um deus. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o errado. E esse é o erro do mundo. Adeus. E esse é o erro do mundo.